A minha intenção de fazer essa visita aqui na TV Rio Preto é porque eu vi uma reportagem da TV Rio Preto a respeito de uma água que estava faltando no bairro de Santana, em Capiceira Grande. E vi que essa reportagem foi bem divulgada na minha cidade lá, quando fizeram essa reportagem. E por que eu estou fazendo essa visita? Porque a minha intenção é de convocar a população a participar das reuniões que nós fazemos na Câmara de Vereadores. Porque vamos ter uma votação segunda-feira, agora a partir das 18 horas, a respeito de uma emenda na lei orgânica. E eu gostaria que a população estivesse presente, visse a votação, visse o que os vereadores vão discutir a respeito desse projeto de lei de emenda na lei orgânica do nosso município. Hoje o subsídio do agente político é definido pela Câmara de Vereadores. Esse projeto, no final de cada legislatura, até dia 30 de junho, você tem que estar com o projeto já pronto, com a lei pronta, definindo o subsídio da próxima legislatura dos agentes políticos. O projeto inclui prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários. E como eu gostaria de entrar com o projeto, baixando os subsídios do agente político, e para mim entrar com esse projeto, esse projeto é a autonomia da mesa diretora. Hoje eu sou presidente da Câmara, mas para mim entrar com o projeto, eu tenho que ter a maioria da mesa diretora assinando no projeto. Nós somos quatro vereadores que compõem a mesa, quer dizer, o presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Para mim entrar com a maioria, teria que ser eu e mais dois. E eu não tive essa assinatura, essa maioria, para entrar comigo com o projeto, baixando os subsídios do agente político de Cabeceira Grande, que era a minha intenção. O que eu fiz? Estou entrando, entrei com o projeto, mudando, fazendo emenda na lei orgânica, onde vamos mudar, tirar a autonomia da mesa diretora. Vou tirar essa autonomia, que esse projeto possa ser feito por qualquer outro vereador, pelas comissões, pelo prefeito, pelo vice-prefeito, ou então pode até ser uma iniciativa popular. Qualquer pessoa, cidadão, qualquer cidadão que é de serense, pode entrar com o projeto na Câmara, definindo os subsídios do agente político. E esse projeto vai passar pelas comissões, vai ir para o plenário. Quem vai definir realmente o subsídio é o plenário. O que eu quero? Só deixar a população participar. Porque, no meu ponto de vista, nós, agentes políticos, ganhamos muito pelo tamanho da nossa cidade e, comparando, a nossa cidade é uma cidade pequena, é uma cidade que a maioria ganha salário mínimo. E um agente político hoje está ganhando muito além pelo que faz, pelo trabalho, apesar que vereador somente trabalha 24 horas, nós temos que trabalhar. Mas nada impede que o vereador possa ter outra atividade. Hoje, o subsídio do vereador, hoje, em Cabeceira Grande, bruto, está R$ 4.200,00. Porque teve o reajuste, como teve de todos os servidores, pela perca do índice da infração. Então, teve o reajuste, era R$ 3.800,00 e alguma coisa, passou para R$ 4.200,00. E, no meu ponto de vista, é um salário, um subsídio muito alto pelo tamanho da nossa cidade, pela população, uma cidade de 10 mil habitantes, mais ou menos, aproximadamente. E é uma cidade pequena. E o número mínimo de vereadores é nove. No meu ponto de vista, deveria ser apenas cinco vereadores na cidade, nesse poste. Nós somos nove vereadores e temos esse subsídio. Eu penso que é muito, porque o vereador não tem, que está das sete horas da manhã até as cinco horas da tarde na Câmara. Tem vereador que mora até fora, vive mais fora do que em Cabeceira. E ele só tem que cumprir as reuniões, quer dizer, é uma reunião por semana. Nós temos quatro reuniões no mês. Você vem numa reunião, cada reunião que você vem, você ganha mais de R$ 1.000,00. Aí, se você for dividir os R$ 4.000,00 por quatro reuniões, R$ 4.200,00, vai dar R$ 1.050,00 por cada reunião. Uma reunião que, no máximo, dura duas horas de duração. Eu sei que a responsabilidade do vereador é grande, o vereador trabalha, a gente tem que trabalhar. O vereador, se ele for cumprir realmente o papel dele como vereador, não é um papel só de fiscalizatório. Ele tem também de estar acompanhando a população, saber as necessidades da população, o que mais a população precisa. Ele tem que trabalhar 24 horas, tem alguém te procurando para você estar atendendo. Mas não impede que você possa fazer outra atividade. Então, refaça o convite à população para participar da próxima reunião. Bem, a minha intenção é de pedir à população que participe. Eu posso até ter errado na minha opinião, pensar que estamos ganhando muito. Do meu ponto de vista, estamos ganhando muito pelo tamanho da nossa cidade e pela quantidade de reuniões que são feitas na nossa Câmara. Então, eu quero convidar a população que, segunda-feira, a partir das 18h, esteja lá na Câmara participando, olhando o que o vereador vai dizer, qual a opinião de cada vereador e dando a sua opinião. Se algum cidadão quer falar antes, escreva, peça à tribuna, com 15 minutos de antecedência, escreva lá, peça à tribuna e dê sua opinião a respeito do que acha que é o subsídio hoje do vereador em Capiceira Grande. Então, eu quero convocar a população que esteja lá em Capiceira Grande, esteja presente nas reuniões. Não só nessa, em todas as reuniões que vão votar algum projeto importante, nós temos agora mesmo, vamos votar o projeto do estatuto do servidor, o plano de carreira do servidor vai ser votado agora. Então, nós temos que estar juntos, a população tem que participar. Eu faço esse convite à população, faço esse apelo à população de Capiceira Grande que participe das nossas reuniões, especialmente essa de segunda-feira, onde vai ser votado o projeto de emenda na lei orgânica, para tirar a autonomia da mesa diretora. Eu, como presidente, eu poderia eu querer, se eu não, eu quero que continue na mesa, porque eu sou presidente, não, eu quero tirar a autonomia da mesa. Como nós já fizemos, eu já entrei com o projeto tirando, tirando o voto, acabando com o voto secreto. Hoje nós não temos voto secreto, hoje o voto é aberto, então eu quero que a população esteja lá participando, vai ver como cada vereador vai votar, que o voto vai ser aberto, cada um vai poder pronunciar, dizer qual motivo que está votando, e eu quero que a população veja e participe das nossas reuniões.